Oi, virginianos! Vamos lá pra uma leitura bônus pra vocês, tá? Uma mensagem de um ancestral, um conselho de um ancestral, um mentor teu. A maioria de vocês é um ancestral que desencarnou, que você conheceu na sua vida. A maioria de vocês, mas não necessariamente, tá? É uma leitura bônus, a leitura mesmo de virgem pra semana tá sendo lançada junto com esse vídeo. Quando acabar esse vídeo aqui, dá uma olhadinha lá na primeira página do canal pra ver o outro vídeo que foi lançado junto com esse aqui, tá? Porque você não vai receber todas as notificações, tá? Pra quem tem só lua ascendente, vênus, júpiter e meio dos seus dias em virgem. Meu nome é Rafaela, pra quem é novo no canal. E vamos começando logo, tá? É a semana dos seus ancestrais aí, gente. O que tem pra falar pra você? Um alerta, uma mensagem. Fomiga de fogo. Vamos lá, virgem. Pode ser que não ressoue? Pode. Tá, mas acho que muito de vocês vai ressoar assim. Cobra. Cobra. Leão. 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 Fox, que é a raposa. Com a carta do... Do racun, bíblia, tá, tá, tá. Olha só, virgem. O universo tá falando que tem uma pessoa aí perto de você, nem que seja uma forma indireta. Por exemplo, a pessoa que tá perto em rede social. Não necessariamente se você lida todo dia com a pessoa, vê a pessoa. Mas pode ser uma pessoa que tá perto de você? Sim. Que é uma pessoa que tá... Compete com você. Eu vou ser os ancestrais que estão do outro lado vendo isso. Tem uma pessoa perto de você que compete com você. Tá? É uma pessoa extremamente falsa. Aqui pode ser dentro do ponto de trabalho, tá? Presta atenção, hein? Tem mais gente aqui, ó. A baleia. É uma pessoa... Tem um monte de gente aqui. Baleia, golfinho, rato, fala de coisas sujas. Outra pessoa pavão. É uma pessoa... Eu tô sentindo aqui, ainda mais com o beija-flor, que é uma pessoa que... Se for uma pessoa em rede social, é uma pessoa que tá criando um monte de perfil fake pra te atacar, pra te investigar. Isso aqui é um monte de perfil fake que essa pessoa tá criando. Mas é na base da maldade aqui, pra te investigar ou te desmoralizar. Te desmoralizar. Algum de vocês tem a ver com o trabalho. Toma muito cuidado como é que você vai lidar com isso. Lembra da formiga de fogo que eu peguei um baralho? Formiga de fogo pode falar de um monte de gente. E formiga de fogo é uma carta que tem uma formiguinha assim, um monte de formiguinha no lado, né? Pra quem lembra aí. Você tá chamando a atenção de um grupo, eu não sei. Então tem uma pessoa que tá usando um monte de perfil fake pra te atacar, pra te vigiar, pra te tentar te desmoralizar. Então tomar muito cuidado com esse tipo de... Como é que fala? Deixa eu me fugir a palavra. Como é que fala, gente? Esse tipo de dinâmica. Cuidado com as coisas que você fala na internet. Aqui pode ser diretamente mesmo. Dentro do teu ambiente de trabalho, por exemplo. Tá? Pode ser dentro da tua família também. Aqui tá a carta da família pra mim, tá? E do trabalho. Se for na família, é uma pessoa que você lida diretamente. Pode ser até uma coisa de marido e esposo aqui. É a pessoa que tá... Te vigiando. Tá te vigiando. Então a carta da cobra fala de você tomar muito cuidado com a forma que você vai agir a partir de agora. Se alguém tentar te atiçar. Ou te falar alguma coisa vai fazer você ter aquela... Aquele impulso de falar palavrão. De reagir e tal. Se segura. Não caia nessa armadilha aqui. Se a pessoa tá mandando... Ou tanto tá pedindo pra outras pessoas também te atiçarem aqui. Ou criando um perfil fake. Às vezes joga aquela piadinha na internet. Entendeu? Não caia na pilha. Por exemplo, se for um canal aqui no YouTube. Meu canal, por exemplo. Vai ver se a pessoa tá usando um monte de perfil fake pra ficar me desmoralizando nos comentários. Eu só bloqueio a pessoa e acabou. Eu não faço mais nada. Eu nem respondo. Isso eu faço mesmo, tá? Tô dando um exemplo de como você poderia fazer. Não responde a altura. Deixa pra lá. Se você trabalha com a internet. Eu tenho alguma coisa a ver com a internet. Você é muito exposto na internet. Cuidado com as coisas que você fala. Não cuidado é criar polêmicas. Não faça isso também. É uma pessoa que tá te cercando aqui. É uma pessoa fingida. E tá se escondendo aqui. Veste um monte de máscara. Vende um monte de máscara. Um monte de gente aqui, ó. E pede pra outras pessoas também te vigiarem, tá? Hoje tem live? Não. Amanhã tem live, tá? Às seis e meia. Live de bate-papo e consultas. Eu faço consulta pra vocês. Você paga vinte reais. Você faz uma leitura. Até os outros espíritos animais pra você ali na hora. Então, se você quer aparecer, bota alarme no celular aí. Seis e meia, quinta-feira, amanhã. Pra você participar da live. De repente, pode sair só aqui. Vamos tirar aqui o oráculo das deusas. Deixa eu diminuir um pouco lá. Uma pessoa muito maldosa. Muito falsa. Sabedoria. Simplesmente sabedoria. Tira esse negócio aqui. Sabedoria. Tem que ter muito jogo de cintura pra lidar com essa pessoa aqui. Que é uma pessoa que tá querendo te desmoralizar. De alguma forma. E tô sentindo que você já tá percebendo com esse leão, tá? Na maioria de vocês já estão percebendo. Já estão desconfiando. Mãe Maria. Cura emocional. Agora vamos pro oráculo da espírita dos ancestrais. Aqui é um recado do seu ancestral. Olha, gente. Muitos de vocês é família ou é trabalho. Tem alguma coisa a ver com trabalho. Agora, se você for esse foco aqui, verde. Ele vai estar falando que teus ancestrais e ancestrais dessa pessoa estão em cima de você. Então, vai que gerar a calma pra você. Não sei quem é você aqui na leitura. Pode espelhar a leitura. Pode sair, tirar já a tua conexão na tua energia aqui. Você pode ser esse foco. Eu não te conheço. Relembra quem você é. Celebre, resiliência e crenças. Não caia na pilha. Voltando para a natureza. Coexistência, portal e limite. Eu tô sentindo que você tá fazendo alguma coisa, virgem, que era pra fazer mesmo. Enfim, deixa eu beber uma água aqui. Luiz é namorado, fala de escolhas. Olha o diabo aqui, tá vendo? Uma pessoa cheia de maldade. O mundo... O mundo... Algum de vocês é uma pessoa de outro país? Não sei por que eu tô falando isso. Ou então, pode ser um casamento. Algum de vocês querem finalizar um casamento. Porque o mundo fala, gente, de uma finalização de um ciclo longo. O que você quer terminar e essa pessoa não quer deixar. E tá criando intriga nos bastidores aqui. Então, toma muito cuidado com as coisas que você faz. Essa pessoa tá criando criqui com outras pessoas no bastidor. Tem um monte de gente aqui, ó. Isso aqui, isso aqui é uma pessoa. Isso aqui é uma pessoa. Isso aqui é outra pessoa. Essa pessoa tá criando intriga nos bastidores pra fazer as pessoas ficarem contra você. A carta da sujeira. Porque eu não aceito uma finalização. O julgamento. O que mais? A força fala exatamente o que eu falei lá no início. Toma muito cuidado com o que você fala e o que você faz. A força fala de você segurar seus impulsos. Então, de repente, é uma pessoa que vai forçar você a falar alguma coisa com raiva pra criar provas contra você mesma. Entendeu? Então, se for coisa dentro da tua família aí, por exemplo, cuidado com as coisas que você fala, mas também assim, reaja com cuidado. Essa carta pode simbolizar um stalker também. Um stalker. Às vezes até na internet. Essa pessoa pode até ser no marido ou esposo, que você não quer mais ter nada. Tá pedindo pra outras pessoas que querem perfil na internet pra ficar te atiçando, pra obter informação. É uma pessoa te vigiando aqui. te vigiando o tempo todo. O Eremita faz a pessoa sozinha. O mundo invertido. O mundo invertido é uma pessoa que não aceita uma finalização. Você quer terminar, essa pessoa não quer terminar. Não aceita. Aqui pode ser um trabalho de muito tempo. A pessoa, você quer sair desse trabalho, tem uma pessoa que não quer que você saia. Enfim, sei lá. O mundo. As de espada. O as da verdade. O as da honra também. O que mais? Gente, o mundo duas vezes. Você já decidiu finalizar isso aqui. Você já decidiu, acabou. E tá decidido. Leão é uma carta que faz uma pessoa decidida também. De repente é um projeto. Você tava com parceria com essa pessoa. Com a sociedade. Você não quer mais essa sociedade com essa pessoa. Essa pessoa não se conforma. Entendeu? Então... É... É... Já te desmoralizar. Sei lá. Ó, nove de espada. É um desespero. É que essa pessoa tá desesperada. Com o que você tá fazendo. Como é que eu faço pra parar esse leão? Ai, rei de pausa invertido. Tô voando. Mais uma aqui. O A Imperatriz, o rei de ouro com o mago. É uma mulher. Muito forte ser uma mulher. Eu vou focar que é uma mulher aqui. Mas pode ser um homem, tá? Mas é muito forte ser uma mulher. Tem uma cor de mãe aqui. Dua de espada a cada máscara. Rei de ouro com o mago. O que isso aqui quer dizer? Pagem de cópia. Você tá focado só... Ai, gente. Eu tô seguindo muito forte com o de casamento. A maioria de vocês. São vários cenários. Mas a maioria é casamento. Você já tá tratando coisa aqui de filhos. De pensão de filhos. Essa pessoa não quer nem tocar no assunto. E você tá focando só nos seus filhos aqui. Tá preocupado com o ganho dos seus filhos. Essa pessoa você não tá nem aí mais não. Quatro de copapatia. Mais um aqui. E os amantes. Fala de escolhas. Quatro de copas. Por que essa amante tá aí? Rei de pausa. Eu já fiz minha escolha. Eu vou ficar com a sua escolha. Rei de pausa é o rei da ação. Pode ser uma mulher, tá? Eu vou ficar com a minha escolha. Já fiz essa escolha já. Rei de pausa. Aqui é muito forte. Você tá com o gole de outra pessoa. Tem um casal aqui espiritual, inclusive. Se for romance. Eu gosto da tua pessoa. Força. Aqui pode ser com o teu trabalho. A pessoa simplesmente compete com você. E essa força aqui. E essas amantes com a rei de copa. A rei de pau. Vem dizer que é uma pessoa que se faz de amigo. De amiga aqui. Pode ser dentro do teu trabalho. Você é meu amigo. Minha amiga. Meu amigo no trabalho. De alma. Só pra disfarçar. Que a pessoa compete com você. Só pra você não desconfiar dela aqui. Dele. Cuidado, hein. Entendeu? Uma pessoa que compete com você no teu trabalho. É uma competição velada. Entendeu? Mas paga de amorzinho pra você. Amantes aqui. Fala que você é o melhor amigo da vida. Mas é pra você não desconfiar que é uma pessoa que compete com você. E que tá tramando coisa nos bastidores aqui contra você. A força. O louco é uma nova jornada. Você já tá decidido. É uma nova jornada aqui. Eu vou focar em casamento de novo, tá? A morte acabou. Finalizações. Acabou. Acabou. Cinco de espada, carta do ego. Cinco de espada, carta do egoísmo. Mas eu tô sentindo aqui uma energia de egoísmo saudável. Sabe? O diabo. Ela faz maldade, gente. Fala de maldade. Seis de ouro. A justiça com quatro de pausa. Aqui é uma coisa de divórcio. Muito forte. Você já decidiu esse divórcio já. Só que essa pessoa não quer. Não quer. Não vai aceitar. Aqui se for uma questão de trabalho. Pode significar que essa situação vai ser terminada de uma forma justa. Aqui fala de amizades também. Entendeu? Então a pessoa forçando a amizade com você. Pra poder você não desconfiar que essa pessoa tá tramando contra você nos bastidores. Entendeu? Aqui se for competição. Sei lá que pode ser. Essa justiça fala que cada um acolheu pro antor também. Ah, três de espada. Tristeza. Não é tristeza. Mas o que que eu vou pro Eremita? Três de ouro. Tem um monte de gente envolvida aqui. Tá vendo? Três de ouro. Um monte de gente envolvida na situação. Nessa confusão aí. O Eremita. Então aqui mesmo se for um casamento, virgem, fica na tua aqui. Se essa pessoa conseguir manipular pessoas perto de você, essas pessoas vão começar a te olhar torto. Eremita. Dois de papo de planejamento. O que mais? Então tem uma pessoa que quer te sabotar aqui. Não quer que você continue fazendo o que você tá fazendo. Quer te sabotar pra você não conseguir aquela promoção. Mas é uma pessoa que na tua frente tá normal. Assim, hum, não tô sentindo nada. Cavaleiro de copa. Ai, meu Deus. Falsidade aqui. Cavaleiro de copa com racun. É uma pessoa que é muito falsa, gente. Se eu der, me livre o guarda, sabe? Socorro. Pra finalizar o tarot. Então fique quietinha na tua. Não conte nada da tua vida pra ninguém. Entendeu? Faça as coisas na moita. Não hesite se a pessoa ficar te atiçando de alguma forma. Não, não fique, não fique. Não, não hesite. Se você resolver, começar a receber ataque na internet, não responda. Só apaga o comentário e bloqueia a pessoa. Entendeu? Assim, é a pessoa que tá em cima de você. Não, a vídeo eu falo de independência. Seja espada, fala de mudança. Muitos de vocês querem mudar de casa. Mudar de trabalho. Sei lá. Vou finalizar o tarot. Rei de espada com dois de ouro. Sacada faz você ter muito malabarismo pra ir tomar cuidado com as coisas que você fala. Então aqui, tá com raiva, se controla. Vai beber uma água com açúcar, sei lá. Tá? Aqui é um alerta do seu mentor aí. A força fala exatamente disso. De você controlar os seus impulsos. Muito alerta aqui, virgem. Tá nos próximos dias. Ó, não, não é o tempo certo ainda. Vamos lá pra cá, pro oráculo de espada da luz da Tânia Miguel. Abraça o seu propósito de vida. O que você tá fazendo aí é o que é pra fazer mesmo. Tá? Eu estou guiando você pra seu propósito de vida divino. Não interessa o que o seu coração... O quê? Sacada meio que diz assim. O que alegra seu coração é o que você deveria estar fazendo. Você tem que fazer o que você faz feliz. Tá? Priorize o seu autocarinho. É, você faz muito pelos outros. É tempo para você experienciar o amor que você merece. E deixa que os outros te ajudem. Quer dizer, agora tá na hora de você focar em você. No meio da leitura eu falei ali que tinha uma coisa de egoísmo saudável de você. Agora é a hora de você se preocupar com você. Tá bom? Então aqui, jogo de cintura nos próximos dias. Fica quietinha na tua. Trate todo mundo normal. Não traje com... Sabe? Mesmo se a pessoa falar alto com você, fale normal. Não caia na pilha. É uma pessoa que tá querendo criar provas contra você. Pra poder você ser escrachado mesmo. Compete com você. Seja onde for. Marido, esposa. É... Trabalho. Dentro da família, amizade. Tá bom? Então é isso. Veja o outro vídeo que tá saindo hoje de vocês. E amanhã tem live. Seis e meia. Aparece lá pra fazer uma leitura lá comigo. Vinte reais só. Tá bom? Beijo.